Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eita, peraí, deixa eu arrumar aqui. No vídeo de hoje eu vim cortar a minha franja com vocês, olha só o tamanho. Isso aqui nem pode se falar que é uma franja, né? Eu vou cortar ela, acabei de fazer uma hidratação nesse cabelo, passei uma chapa, sequei, passei uma chapa nele e quero cortar a franja. Eu gosto dela aqui na altura do queixo e ela tá bem maior, ó. Tá vendo só? Olha aqui onde é que tá vindo a minha franja, lá no peito. E eu vou cortar ela aqui com vocês, tá? Já vou falando um aviso pra vocês, não façam isso em casa, crianças, meninas. Não façam isso em casa, crianças, meninas, vocês aí que acompanham o canal, tá? Eu vou cortar porque eu já sou adulta, tá? Embora não pareça que seja adulta, mas eu já sou uma adulta. E eu mesma, adulta. Eu já sou uma mulher adulta. E eu mesmo corto a minha franja, eu não gosto que as outras pessoas mexam no meu cabelo. Essa é a verdade. Então, eu vou cortar a minha franja aqui com vocês. Vai dar certo, eu tenho certeza, tá? Já tenho certeza que vai dar certo. Não é pra dar merda esse vídeo, é pra dar certo. Então, se você tá esperando alguma merda lá no final do vídeo, pode vazar, querida. Porque não vai ter merda aqui, vai dar tudo certo. Eu vou cortar direitinho a minha franja. Cara, tá um calor do caramba. Esse asinho aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Presta pra nada, não refresca nada. O cabelo, acabei de fazer a chapinha, já tá grudando aqui, ó. Na nuca, sabe? Tô aguentando, tá muito calor. Então, gente, eu busquei essa tesoura aqui, que vai ser com ela, que eu vou cortar o meu cabelo. E vai ser meio vlog mesmo. Eu tô com o celular na mão, eu não vou montar tripé pra gravar isso. Eu vou apoiar aqui, ó. Gambiarra. Coloquei esse plástico, essa agenda e esse creme aqui pra escorar o celular aqui nele, tá vendo? E a minha janela tá aqui, ó. Então, vai ser uma luz natural, ótima, maravilhosa. E eu vou cortar a minha franja aqui com vocês, tá bom? Já alertando, não façam isso em casa, tá? Não façam, pelo amor de Deus. Não façam isso em casa. Tá? Eu vou cortar. Mas você que acompanha meu canal, não façam. Senão, daqui a pouco, sua mãe vem aqui nos comentários e comenta assim. Fica ensinando coisa que não presta pras crianças e não sei o que, não sei o que. Então, não façam. Então, gente, meu cabelo tá enorme. Essa escova aqui é a da Sofia, que eu comprei pra ela. Nossa, meu cabelo cai pra caralho. E eu vou tentar separar só a franja. Olha o tamanho dessa franja. Tá muito grande. Meu cabelo tá muito cheiroso, que eu hidratei ele. Gente, tá um calor. Eu vou tentar dividir só a franja. E levar o cabelo pra trás. Gente, eu sempre divido isso errado, tá? Mas nunca ficou tão ruim. Deixa eu ver. É, parece que tá bom. É. É, parece que tá bom. Eu vou prender com a piranha o resto do cabelo. Pra não ter risco dele voltar para frente. Tá? Olha só como eu sempre pego o cabelo. Olha errado. Tá vendo isso aqui, ó? Tem um tufãozinho aqui a mais, tá vendo? Esse tufãozinho eu tenho que devolver ele pro meu cabelo. Porque ele não é franja. Pronto. Tá devolvido. E agora eu vou cortar essa franjinha aqui com vocês. Ai. Gente, já tá suando tudo aqui, ó. Acabei de fazer a escova, chapinha. Já tá suando. Tô achando que isso aqui tá meio baixo. Então, gente, aqui está. Olha o tamanho dessa franja. Cara, já tem vídeo de eu cortando essa franja aqui no canal. Se você não viu, vou deixar nos cards. E aqui, ó. Olha o quanto tá grande. Eu não gosto dela desse jeito. Porque ela não parece franja. Eu gosto dela mais ou menos um dedo pra baixo do queixo, sabe? E a minha franja cresce muito rápido, cara. Eu cortei ela, acho que não tem nem três meses. Só a franja também, né? Que cresce. Então, vamos que vamos. Eu gosto de enrolar. Porque aí eu consigo enxergar o que eu estou fazendo. E olha aqui o tamanho dessa franja. Eu vou cortá-la aqui mais ou menos. Deixa eu ver. O queixo. Dois dedos pra baixo do queixo. Vou cortar aqui. Porque se ficar muito curta, dá pra pôr de trás da orelha. Então, eu vou cortar aqui nesse lugar. Ai, meu Deus. Vambora. Cortei. Ai, que bonitinho. Dá pra fazer cabelo de boneca. Gente. Nossa, cara. Eu cortei muito. Olha aqui o tanto que eu cortei da minha franja. Da outra franja, quase. Eu vou pegar uma liguinha e vou amarrar pra me fazer um cabelinho de boneca. Ai, que bonitinho. Tá cheirosinho. Vamos ver como é que ficou isso aqui, né? Se ficou do tamanho que eu gosto. Se não. Cara. Vamos ver. Eu costumo. Cara, eu tô sentindo uma falta. Caramba. Deixa eu ver. Gente. Amarrei, ó. O tufinho de cabelo que eu acabei de tirar. E vou olhar se minha franja tá do tamanho que eu gosto. Vamos ver. Eu gosto de jogar pra esse lado de cá, né? Ó. Tá vendo? Cara, eu confesso que não ficou do jeito que eu tava querendo, mas tá bom. Deixa eu ver. Acabou aquele negócio de partir o cabelo no meio? Não vai ficar bonito mais. Tá vendo? Ai, virou cocô, né? Tá vendo? Já achei isso, cara. Devia ter cortado maior. Vamos ver se ficou bom. Gente, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários pra mim. Eu sempre corto ela assim, tá vendo? Porque quando eu jogo pro lado, ela fica meio assim, sabe? Mas não tá querendo ficar do jeito que eu quero. Deixa eu pentear. Aí. Ai, ficou um cu, né? Nossa, cara. Tá muito pequeno. Ah, mas tá bom. Então, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Tá vendo, ó? Ficou assim a franja. Eu sempre corto assim, mas eu já tava acostumada. Eu sempre corto ela assim, mas eu já tava acostumada com ela grandona, tá vendo? E agora eu vou estranhar pra caramba isso aqui. E quando eu molhar, ela vai ficar mais curta ainda. Mas tá bom, né? Vamos fazer o quê, né? Não tem nada pra fazer. É, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não façam isso em casa. Lembrando, tá? Eu mesma corto, ó. O bom é que dá pra pôr atrás da orelha, tá vendo? É, eu gosto de cortar a minha franja. Que dê pra colocar atrás da orelha. Então, não façam isso em casa. Se gostou do vídeo, deixa o like aí pra reforçar a amizade. Pra o YouTube entender que vocês gostam aqui do meu canal. Que vocês me acompanham. E não se esqueça de me seguir pelo Instagram, gente. Que por lá eu bato papo com vocês. Faço stories diariamente. E pego sugestão de vídeo de lá também. Então, é esse que tá aqui na tela. Do jeitinho que tá aqui na tela. No mais, é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Então, amores. Os beijos de hoje vai pra Maria Eduarda Lopes. E pra Kevlin4726. Um beijo no fundo do coração. Se você também quer o seu beijo aqui nos meus vídeos. É só me seguir pelo Instagram. E comentar qualquer foto com a hashtag Vim do YouTube, quero beijo. Que eu posso escolher o seu comentário pra mandar beijo nos próximos vídeos. No mais, é isso. Grande beijo e tchau. 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 Tchau.